Boa tarde, professora. Oi, Dani. Pode ficar um pouco no meu boneco? Pode ficar até começar a aula, tá bom? Tá bom. Olha que lindo o seu boneco. Você que peça? Ah, legal. Sim. Como que ele chama o seu boneco? Indotepit. Bom mexer, hein? Eu vou ficar fazendo ele, que ainda não tá pronto. Vou ouvir, Danilo, deixa eu ver. Mostra pra Emanuel, Dani. Nossa! Legal, né? Legal, feito de papel. Eu tô fazendo ele. Não acabou ainda, não. Eu tô fazendo o que eu tô fazendo por enquanto da aula. É feito de papel e fita? Não, é feito de... E aqui o negócio lá? Fita, papel. Tesoura, fita e papel. É o que eu tô fazendo, tá? Tá bom. Professora, professora, vai usar o livro? Sim. Vai, assim. Vamos. Qual a página? Tem para casa, né? Nossa, a gente corrigiu para casa da página 177. Qual a página? 177. Acabou de falar. 177. Ok. Mas, professora, eu já tava pertinho dessa página. Já fiz ela. É, foi de para casa, por isso que vocês fizeram. É. Fizamos tanto. E agora nós vamos corrigir. Não é? Espera aí, professora. Eu tô escrevendo a aula. Ah, eu vou esperar. Não comecei ainda não. Eu vou colocar aqui pra vocês. Professora. Oi. Já fez a chamada? Não. Eu já anotei o nome de quem veio, porque senão demora muito fazer a chamada. Olha aqui o teste que eu fiz do negócio. Peraí, só um pouquinho que eu não tô vendo você. Deixa eu aparecer aqui pra eu ver. Tá bom? Peraí, só um pouquinho. Aqui, professor. Professoras, eu acabei. Ontem foi a aula 9, professora. Eu vi, ó. Então tá bom. Vamos colocar aí. Aula 11 de Geografia. Aula 11 de Geografia. Hoje são 12 do 3 de 2021. Tá? E hoje nós vamos falar sobre o bairro Jardim. Vamos lá. Ó, gente, todo mundo já escreveu. Aula 11 de Geografia. Então, nós vamos pegar o livro e abrir na página 177, que é a nossa correção do Paracasa. Tá bom? Tá bom? Olha só. Olha só. Ó. Na página 177. Quem que tá querendo me chamando? Quem tá me chamando? Guilherme. Fala, Guilherme. Essa... Essa data lá? A data? A data é 12 do 3 de 2021. Fala, Guilherme. Eu vou escrever 10 cores aqui e vou escrever a data. Professora. Oi? Professora. Quem tá rabiscando a sua tela? Fala, Guilherme. Não. Estou escrevendo aqui. Já terminou de escrever a data? Eu faço. Então vamos lá. Na página 176, a Guilherme já corrigiu com vocês? Não. Não, então vamos... Não, não. Não corrigiu. Então vamos lá, hein? Página 176. Microfone desligado. Só vai ligar agora a hora que eu pedir. Então vamos lá. O texto... Seja corrigido, professora. Oi? Não, a maioria falou que não corrigiu. Então vamos corrigir rapidinho. Olha só. O bairro Jardim das Flores. O bairro Jardim das Flores. Fica... Ah, esse nós corrigimos juntos ontem. Eu corrigi com vocês. Foi mesmo. Corrigiu. Então nós vamos corrigir a página 176. Corrigi. Eu fiz. Foi eu que fiz com vocês. Vamos lá. Aqui, olha. Vamos lá. Página 177. Microfone desligado. Por favor. Corrigi. Isso. É a última aula. Eu sei que vocês estão cansados. A página 177. Olha só. Enzo Luca. Na página 177, está escrito assim. De acordo com o texto que você leu, complete o quadro. Olha só. Está mandando você completar o quadro. O nome, o nome do bairro. Qual que é o nome do bairro? Jardim das Flores. Todo mundo colocou aí Jardim das Flores? Sim. 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 Oi, Tia. Professor, eu coloquei Santa Clara. Oi? Eu coloquei Santa Clara. Não. O nome do bairro é Jardim das Flores. Onde ele localiza é na cidade de Santa Clara. Tá bom? Tá. Então, coloque aí. O nome do bairro é Jardim das Flores. Onde ele se localiza? Cidade de Santa Clara. Agora, está perguntando assim. Tipos de moradias. Os tipos de moradias que tem no bairro Jardim das Flores. Casas e prédios de apartamento. Então, vamos colocar aí. Ah, é casas e prédios de apartamentos. Os tipos de comércio que tem no bairro Jardim das Flores. Coloca aí. Professora. Oi. É, aqui. Oi? É, aqui está certo. Aqui está certo o quê, amor? Está certo o seu? Então, só coloca um setinho aí. Quem acertou, coloca um setinho. Os tipos de comércio que tem no Jardim das Flores. No bairro Jardim das Flores. Tem padaria, papelaria, sorveteria, farmácia, mercado e lojas. Coloca aí. Coloca aí. Quem colocou esses todos aí, ó. Coloquei certo, professora. Muito bem. Papelaria, padaria, sorveteria, farmácia, mercados e lojas. Todo mundo colocou isso aí? Sim. Então, vamos para o número 4. No número 4, está assim, olha. No número 4. Complete o quadro com as informações sobre o bairro onde você mora. Eu vou pedir uma pessoa para falar só, tá? Vamos ver. Alice e Bruna. Fala o nome do seu bairro. Ribeiro de Abreu. Isso. Onde ele localiza? Belo Horizonte. Belo Horizonte. Os tipos de operadia. Casas e apartamentos. Isso. E os tipos de comércio? Padaria, sorveteria, mercado. Isso. Muito bem. Todo mundo fez igual a Alice e Bruna, mas colocando o nome do bairro. Eu fiz diferente, professora. Fiz diferente. Eu também. Eu também fiz diferente. Eu também fiz diferente. É outro. Eu posso falar. Eu posso falar. Eu posso falar de segundo ano. Sim. Então, presta atenção. Cada um mora num bairro diferente. Vocês não vão fazer igual a Alice e Bruna, porque nem todo mundo mora num bairro Ribeiro de Abreu. Então, onde tá se nome do bairro, vocês vão colocar o nome do bairro em que vocês moram. Quem não colocou, coloca aí. Nome do bairro. O nome que vocês moram, tá? Quem mora no Tupi, coloca Tupi. Outro no Guarani. Ou no São Gabriel. Tá? Ou no 1º de Maio. Aí vocês vão colocar o nome do bairro. O tipo de moradia. Se é casa, se são prédios, tá? Aí vocês vão colocar aí. Prédios, casas, né? O tipo de moradia que tem no bairro de vocês. Ô, professora, eu já fiz essa prova. Eu já fiz essa para casa. É, nós estamos corrigindo, Dabu. Tá bom? Eu também. Nós estamos corrigindo, gente. Então, olha só. O tipo de comércio. Vocês vão colocar. Se tem pagaria, se tem papelaria, se tem sorveteria, farmácia, mercado. Vocês vão colocar o que tiver no bairro de vocês. Combinado? Todo mundo fez direitinho aí, professora? Sim. Sim, professora. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos para a nossa aula de hoje, né? Então, nós sabemos que o bairro é o lugar de convívio, né? Onde moram várias pessoas. Que moram e que têm o comércio, né? No bairro. No lugar onde moramos, nós realizamos diversas atividades, como nós vamos à igreja, vamos passear na praça, vamos ao supermercado, vamos à escola, no clube, no parque, na sorveteria, na farmácia. Então, tudo ali no bairro, né? É o lugar onde nós convivemos, onde que nós passamos o nosso dia a dia, né? Quais os locais em seu bairro que você e sua família costuma frequentar? Vamos ver quem que vai responder. Davi, responde para a professora. Quais os locais em seu bairro que você e sua família frequentam? Mercado, lojas e padarias. Isso, muito bem. Vamos lá, quem que eu vou? Ana Luíza, fala aí. Papelaria, mercado, farmácia, sorveteria, padaria e loja. Muito bem. Eduardo Costa, quais os locais que você e sua família costuma frequentar no seu bairro? A professora falou, Eduardo Costa, olha, presta atenção, que o bairro é o lugar que nós convivemos, né? Que nós realizamos diversas atividades. Nós vamos à igreja, nós vamos à escola, nós vamos ao supermercado, nós vamos à praça, no clube, né? E vários lugares que você e sua família frequentam no seu bairro. A igreja. A igreja, o supermercado, a farmácia. Isso, muito bem, parabéns. Parabéns, Eduardo Costa. Então, como agora eu quero perguntar para algumas pessoas, como é a sua convivência com seus vizinhos? Vocês combinam com seus vizinhos? Vocês são amigos dos seus vizinhos? Alice da Silva. Eu sou muito amiga da minha vizinha. Quando ela nasceu, que nós somos amigas. Olha que legal. Lorenzo, você tem uma boa convivência com seus vizinhos, Lorenzo? Tenho. Tenho? Ah, muito bem. Enzo Luca. Você é amigo dos seus vizinhos, Enzo Luca? Muito bem. Então, nós temos que conviver com os vizinhos para nós termos uma vida melhor, não é? Sem brigas, né? Porque nós convivemos ali no bairro. A gente tem que conhecer as pessoas que moram ao nosso lado. Então, vamos aí para a página 178 e 179, tá? Nós estamos lá na página 178 e 179, né? Porque nós já estudamos aí essas páginas aí para frente, né? Então, vamos lá na página 178 e 178. Aí, tá falando aí, olha, que no... Opa! Opa! Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Isso! O bairro... No bairro, convivemos com famílias e amigos, não é? Que a professora falou que ali tem a nossa família. Às vezes, tio, irmãos, tudo moram no mesmo bairro, né? E nossos amigos também, porque acaba que os vizinhos são os nossos amigos, né? No bairro, nós realizamos diversas atividades, né? Que nós falamos aí. E algumas pessoas estudam ou trabalham no mesmo bairro que moram. Quem mora no bairro da escola? Quem mora no bairro da escola? Não. Alguém mora no bairro da escola aqui? Ninguém? Eu. Eu não. Não, né? Então... Mas tem alunos que estão perto da escola, né? E outras pessoas moram no bairro, mas estudam e trabalham em outro bairro, né? Então, aí, vamos fazer a atividade número 1? Olha, da página 178, atividade número 1, tá perguntando assim. Você costuma brincar com seus amigos em algum lugar do bairro? Responde, sim ou não? Responde aí no livro, tá, Lorenzo? Responde aí. Você costuma brincar com seus amigos em algum lugar do bairro? Professora, eu já fiz essa questão. Tá bom, então vamos esperar o colega fazer, tá? Pode fazer a próxima. Onde e do que vocês brincam? Quem já fez a primeira, pode fazer a próxima. Onde e de que vocês brincam? Alguém aqui... Quem que respondeu sim na primeira questão? Levanta a mão pra professora. Quem respondeu sim na primeira questão? Só a Larissa? Davi respondeu sim? Professora? Oi, Emanuel. Eu respondi sim. Ah, é só levantar a mãozinha, tá? Eu respondi sim. Beleza. Você também, Ana Luísa? Você respondeu sim? Não. Não? Você não conseguiu brincar com seus amigos no bairro? Não. Não? Então, quem respondeu sim vai responder aonde vocês brincam, tá? Escreva aí aonde vocês brincam. Aonde? É na praça? É no parque? É na igreja? É na escola? Aonde vocês brincam, né? Agora tá difícil brincar por causa da pandemia, né? Mas aonde que vocês brincam quando não tinha pandemia? Brincar na pandemia. Eu brinco na rua. Na rua, com seus amigos? Isso mesmo. Pode escrever aí. Professora. Quando não tinha pandemia, professora? Isso. Oi, Lucas. Eu brincava na rua e em casa. Isso. Muito bem. Pode escrever aí. Ah, e agora no número dois... No número dois, tá perguntando assim. A sua escola, o Colégio Noemi Campos, fica no mesmo bairro em que você mora? Acho que ninguém, né? Todo mundo vai responder não, né? Sim ou não? Acho que todo mundo vai responder não, né? Coloca aí sim ou não. Eu coloquei não. É não, né? Porque vocês não moram perto da escola no mesmo bairro. Eu também não coloquei não. Tá bom. Vai. Coloca aqui. Agora aqui, outra. Uma pergunta. Agora, a próxima pergunta. A próxima pergunta. Os meus familiares fazem compra nas lojas do bairro? O que que eles compram? Se o papai, a mamãe, ou o titio, ou a titia, eles compram nas lojas do bairro? Sim ou não? Responde aí. Sim ou não? Sim. O que que eles compram? Se eles compram alguma coisa na loja do bairro, vocês vão colocar o que que não compra. Ah, o titio, o titio. Aqui, não. Aqui, não. Aqui embaixo, sim. Sim. Na onde tem que colocar o que eu não moro perto da escola? No número 2, aí. Tá escrito. A escola é o mesmo bairro. No número 3, eu tenho que colocar sim e escrever. Você vai colocar um xizinho. Você vai colocar um xizinho. No sim ou no não? Vou colocar um xizinho no quadril, não. Tá bom? Vou colocar o xizinho no não. Tá bom. Ô, professora. Oi, Lucas. O que que você tá falando dos meus familiares? Aí, no número 3, tá perguntando assim, Lucas? E os seus familiares compram nas lojas do bairro. Sim ou não? Aí eu vou responder sim. Aí você responde sim. Aí tá perguntando assim, o que que eles compram? Aí você vai escrever o que que eles compram na loja do bairro. Tá bom? Sim. Pode escrever aí. Aí. Todo mundo já fez o número 3 aí? Já fizeram o número 3? Já fizeram o número 3 aí? Todo mundo terminou a página 178? Sim. Não. Então, termina aí. Mais um pouquinho pra gente passar pra página 178. 79. Só falta até 15 minutos de aula, hein? Senão a gente não vê o vídeo. Então, ó, se os familiares compram nas lojas do bairro, você vai escrever sim, tá bom? Se eles não compram, vocês vão escrever não. Quem respondeu sim, vai escrever o que que eles compram nessas lojas, tá bom? Escrevam aí o que que eles compram nessas lojas do bairro de vocês. Tá bom? Tá bom? Terminaram? Sim! Eu já acabei, professora. Agora, página 179. Vamos lá pra página 179. Aí tá mandando vocês observarem a praça de um bairro. Olha aí a praça de um bairro, ó. Tem uma banca de jornal, tem bancos, tem crianças andando de bicicleta, brincando no escorrega, no gira-gira. Tem a carrocinha do cachorro quente, tem a carrocinha do cachorro quente, não é mesmo? Tem uma menina aí bebendo água, tem um senhor lendo jornal. Então, essa aí é a praça de um bairro. Aí tá perguntando, número 4, quais os brinquedos que existem nessa praça? Quais os brinquedos que existem nessa praça? Lucas, fala pra mim, por favor. Balanço, escorrega e gira-gira. Isso! Então, vocês vão responder aí, ó. Balanço, escorregador e o gira-gira. São os brinquedos que existem nessa praça, tá, Emanuel? Você entendeu aí, Emanuel, o que é pra escrever no número 4 da página 179? Professora, eu quero falar. Pode falar, André. Também pode escrever escorrega, né? É, pode sim, é escorrega. Pode escrever escorrega ou escorregador. É o balanço, o escorrega e o gira-gira. Podemos passar pra outra questão? Não! Então, termina aí de escrever, tô esperando. Sim. Escreveu, Emanuel? Escreveu, professora, e eu já acabei tudo. Beleza. Quem não terminou de escrever? Terminou, Davi? Você já escreveu, Davi, os brinquedos que tem na pracinha? Não. Então, termina aí. Alice e Bruna, terminou ou tá terminando? Tô terminando, professora. Tá bom. Lorenzo, já escreveu? Já, Lorenzo? O Guilherme não tem livro, né, Guilherme? Ana Luíza, já terminou de escrever? Eduardo Costa? Tá. Eduardo Costa? Já fez. Já fez. Já. Então, vamos pra letra B? Olha, na letra B, tá perguntando assim. Olha só, ó, a letra A. O escorregador está entre quais brinquedos? Vocês vão escrever aí. Quem vai me responder aí? Eduardo Costa. Entre quais brinquedos que o escorrega está? Não tô escutando. O balanço e o gira-gira. Isso. Ele está entre o balanço e o gira-gira. Então, a resposta aí. O escorrega está entre o balanço e o gira-gira. Entre o balanço e o gira-gira. Coloca aí. Entre o balanço e o gira-gira. Letra A. Colocaram aí a letra A? Professora. Oi. Eu já acabei todas as questões. Ah, muito bem. Eu também acabei. Tá bom. Então, vamos esperar pra ver se tá certo. Se vocês acertarem. Então, vamos pra letra B. Qual é o brinquedo que está ao lado do gira-gira? Fala pra mim, Davi. Escorregador e o banco. Não. Só o brinquedo. Qual o brinquedo que está do lado do gira-gira? Escorregador. Escorregador. Muito bem. O escorregador. Então, a letra B aí é o escorregador. Qual o brinquedo que está ao lado do gira-gira? O escorregador. Tá bom? Letra C. Lourenço vai me responder a letra C. Qual é o brinquedo que está mais perto do banco, onde há duas pessoas sentadas? Qual é o brinquedo que está mais próximo do banco, que tem duas pessoas sentadas? Lourenço. O balanço. É o balanço. Muito bem. A letra C, vocês vão responder o balanço. Muito bem, Lourenço. Muito bem. Podemos passar para a número 6? Aí? Vamos ver. Então, coloca aí. Pode. Letra C, o balanço, tá? Danilo. Responde para a professora. Danilo, você está aí? Sim. No seu bairro, onde você mora, há praças? Tem praças no bairro que você mora? Sim. Tem brinquedos nelas? Sim. Tem? Ah, você vai lá na pracinha brincar? Eu vou. Vai? Então, escreve aí que nós... Só quando não tem corona. É, só quando não tem corona. Isso mesmo. Agora, escreve aí, então, que no seu bairro tem pracinha e que tem brinquedos, tá bom? A última pergunta aí. Então, a última pergunta. Quem tem praça no bairro, vai escrever sim. E se tem brinquedo ou não, tá bom? Escrevam aí. No meu bairro também tem praça e tem brinquedos na pracinha, tá? Professor. Oi. Essa é a última página? Essa é a última página, tá? E aí eu vou colocar um vídeo pra você. Só vou esperar todo mundo terminar de escrever aí. E eu vou colocar um vídeo, tá bom? Todo mundo já terminou? Quando todo mundo terminar, me fala, hein? Eu vou acabar há muito tempo. Larissa já terminou? Eu vou... Há muito tempo. Eu vou perguntar um por um. Lúcia já terminou, né? Lourenço já terminou? O Emanuel já terminou? Sim. André, já terminou, André? Não, tô acabando. A Larissa já terminou? O Emanuel já terminou? Mostra o dedinho. Ai, que neném mais lindo é esse. É sua irmãzinha, Eduardo. Que linda a sua irmãzinha. Muito linda. Parabéns. Eu vou colocar um vídeo pra vocês, hein? Vamos lá, hein? Professora, eu já sabia. Já sabia que os senhores gostaram de convivência. Gostei. Gostou, né? Gostou, gostei do vídeo. Gostou, né? Gostou, vocês gostaram. Gostou, né? Eu vou aprender em todos os espaços de convivência que tem um bairro, tá? É a igreja, o supermercado, né? Vários outros que nós convivemos, que nós frequentamos no nosso bar. Ah, eu achei que é bom. Nós não temos para... Tem para casa? Não tem para casa de geografia, tá? Eu desejo a vocês um final de semana maravilhoso. Descansem bastante, brinquem bastante. E segunda-feira nós estamos de volta, tá bom? Ó. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada pela sua aula. Obrigada pela sua aula. Tchau. 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 Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau